Alguns dias atrás, algumas pessoas estavam se perguntando qual era a diferença entre uma médica cubana e uma empregada doméstica. Mas por que será que as médicas têm que ser aquelas avantajadas? E por que será que os médicos têm que ser aqueles caras brancões, de sorrisos brilhantes, de olhos claros? Como será que essas pessoas se comportariam numa situação de emergência? Socorro! Socorro! Estou morrendo! Socorro! Ai, que dor de barriga! Socorro! Socorro! Não se preocupe! Eu tenho um saborete que vai resolver todo o problema. E tenho um remédio que vai curar você de dentro pra fora. Aleluia! 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 Ai, doutor, não está funcionando! Como não está funcionando, tudo que cura de dentro pra fora não tem como falhar. Doutor, será que é grave, doutor? Ah, cacete! Eu não sei. Eu só sou um ator. O que chamam os cubanos? No SUS? Ah, não! No SUS, não! Aquela doutora cubana é maluca! Onde é que está a doutora Juliette? Aquela doutora cubana tem crise de identidade. Vive arrumando, passando, limpando, cozinhando. Tem aquele motorzinho! Ah, é verdade, dentista. Um dia ela queria medir o reflexo de um senhor com um martelo de amaciar carne. Quase tirou as vísceras de uma vizinha minha com uma peixeira. Depois ela pegou um bisturi. Enfiou um senhor numa máquina de lavar pra poder fazer a higienização. Uma dona, só porque estava passando mal, ficou nua e pelo. Até a bússola tinha. A médica mesmo passou a roupa dela. Fez transfusão de sangue com um molho inglês. Na hora do exame de fezes ela queria moer as tripas do cara. E se eu tiver que fazer um exame de urina, o que ela vai querer moer? Doutora, o que você vai querer fazer comigo? Ela pegou um injetor de tempero. Nada, meu filho. Eu só vou te dar uma injeçãozinha. Doutora, deixa eu tomar um remedinho. Por que você não passa uma receita pra mim? Eu tenho uma receita de víscera ótima. Eu tenho até os ingredientes aqui, você não vai querer não? Para, para, para tudo. Eu vou falar com o Raul. Aí ele não vai pagar o seu salário. É, não vai, não vai. Aí ela disse que ela vai recorrer aos direitos dela. Porque uma doméstica agora tem os seus direitos. Doutora, doutora, faz o seguinte, faz o seguinte. Eu só preciso de uma vitamina C. Só uma vitamina Czinha. Não precisa de mais nada não, tá? Tá. Tudo bem, tudo bem. E as especialidades? A acupunturista quer fazer um bife a rolê de você. A anestesista tenta te dopar com criolina. A dermatologista quer arrancar sua pele pra jogar pro cachorro. A geriatria maltrata os velhinhos na praça. As homeopatas fazem faxina conta gota. A neurologista tá sempre discutindo sobre limpeza com uma tal de neura. A pediatra belisca as crianças quando ninguém tá vendo. Semana passada uma voltou pra Cuba sem dar aviso prévio. Reclamou que não assinaram a carteira dela. Doutora, voltei. Acho que eu tô com febre. Mas não precisa me colocar no freezer, não. Por favor, tenha piedade, viu? Eu só preciso de analgésico. Doutora, se eu tô com febre, eu não tô cozido. O que você tá fazendo com essas batatinhas? Doutora, deixa eu ir embora. Eu não tô com fome, não, viu? Doutora, doutora. Eu acho que eu vi uma sujeirinha bem ali, ó. Doutora, deixa eu ir embora.